Eu cumprimento a Câmara, a pessoa hoje, o Padre, o Guilherme, a cumprimento de todos vocês aqui. E você não é o resto do tipo, porque a situação artificialmente zoológica hoje não é mais confortável, a situação é bem precária, e acredito, no meu ver, que também sou profissional da área, sou formação de biólogo, e também dirige o zoológico por dois anos, que o zoológico houveria tão tempo, devido à minha experiência, do senhor secretário presidente João Estrelau. Não digo que ele é uma experiência, mas que ele é feito separado. Quer dizer, eu passei, por um ano e um ano e um ano, a que está em São Paulo, e eu ralei. Eu ralei muito, não tenho vergonha, e não tenho satisfatibilidade de população de autênticos de vereadores. Ali, falta de tudo. Falta ração, falta madeira, falta pimenta, falta tijolos, falta areia, e mais uma coisa que eu preciso. Quando eu vou falar, o senhor secretário João Estrelau, me falava sempre mais uma coisa. Tenha paciência, nós vamos conseguir, nós vamos dizer para você. Passados cinco dias, dois dias, três dias, cinco dias, eu retornava de ação, hoje, a secretaria. O senhor secretário, estamos sem material, o pedido é parado, 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 o pedido é parado. Foda-se, nós estamos conseguindo. Vamos falar com o Chico de educação, a época ali na luta dos brasileiros, vamos falar dos brasileiros, mas a gente vai conseguir, desculpa. Vamos falar com isso, a gente consegue enfrentar, o pedido na obra do José Mariano, o que tem que prestar a gente. Essa luta foi passando, foi passando, e eu fui ficando cada vez mais revoltado nessa situação. Verículo, a prefeitura eu nunca tive. Essa administração, por um ano e por um ano mesmo, eu trabalhei na prefeitura, eu amei verículo próprio. Eu adoraria por minha conta. Só da sua curva, qualquer animal zoológico que está fluente, ou se conhece, por causa natural ou não, eu teria que pegar o tratador, uma luta de rastro, só vamos dar para o pedreiro, a maioria das vezes um tambão que mal funcionava, capturar esse animal sem a presença da determinada, que está passada em seis meses, uma doutora que não pode acontecer, o zoológico não pode ficar sem dois profissionais técnicos, que são biólogos e determinados, a gente acontece faz cinco meses, que está feita agora, que está passando com licença da eternidade, e ainda não vai voltar, porque ela tem as duas pernas de vida. A gente quer voltar em cegueiro e se voltar. Enfim, a situação é realmente preocupante. avisa todos vocês que mora a todos nós temos, e até os que não estão presentes, que o zoológico não realizar conselhos. E essa conversa vai me abrir. Agosto, em agosto, a população chega na porta com micro-ônibus, ônibus, pessoal do ativo, meu zoológico é de massa, pode levar a hora de 50 dias de não entrar, porque eu tinha hora de 30 anos, com a sociedade de entrada. Não é culpa minha, isso é culpa da inexperiência do secretário. Nós estamos passando por uma situação de estima financeira, todos os Estados Unidos. Mas não foi eu que está aí na rua falando que a prefeitura regalava 500 mil reais por dia. Cabe ao prefeito, juntamente ao secretário e ao dominado, a abrir o nosso espaço, que hoje é o quarente melhor espaço em estruturas em linhas gerais. Pedindo a ser os patelos de hoje, de Patina e de Patina. O que é o quarente melhor espaço em linhas gerais? Temos 13.2 digitais, que entre 6.3 é fragmento de massa trânsica quase em socavo. Temos um patelos principalmente animais, que não tem o acompanhamento de uma veterinária. Enfim, quando pensamos fazer o voador, somos criticados. E quando pensamos mais, e mais fundo, mais além, acontece o que aconteceu com ele. Estou exagerado. Não vou pedir o meu prefeito de voto. Nem quero. Porque eu sei que eu não consigo fazer nada. Porque você teve o que foi o Paulo do secretário. Só quero desabafar e comunicar a vocês a situação atual da hora que dá um tempo. Muito obrigado. 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 Obrigada.